Música Uma nova canção, vai lá Ah, mas é isso que eu quero fazer Eu quero colocar o Brasil inteiro em oração Você não tem ideia, assim, o quanto Eu quero que nessa manhã especial do dia 14 de julho 11 horas da manhã Dalcides, minha casa está precisando de oração Você acha que é à toa que eu já estou aqui com esse terço, irmãos? Daqui a pouquinho eu vou botar o Brasil inteiro rezando E clamando e pedindo Mãe da Divina Providência, providenciai Mas eu quero você rezando comigo Eu quero você em oração comigo Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Eu creio nisso Eu tenho visto isso acontecendo todos os dias Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Vai ser um momento muito especial Esse programa vai ser especial Você vai entender porquê Eu tenho a alegria de receber o padre Anderson Marçal Autor de vários livros Ele que é da Canção Nova É um bom amigo, um bom irmão E eu quero agradecer Padre, seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia, Dancides Bom dia a todos que estão conosco agora ao vivo Que bom poder estar aqui Nas Escolhas da Vida E ó, falando em escolha O padre tem um livro E tem escolha também No título do livro dele, né padre? Sim Ó, Aprendendo a Escolher Aprendendo a Escolher Onde o padre vai aprender a escolher O padre, ele tem uma capacidade Gente, de ir contando assim A própria história De ir falando de Deus Mas de uma forma tão simples De uma forma que toca os corações É um evangelizador mesmo Para as massas Não é à toa, né padre? Que você está sempre Nos canais de televisão De forma especial Na Canção Nova Que a gente tem um carinho Uma gratidão tão grande Tão grande Tão grande Padre, seja muito bem-vindo E vamos fazer um programa Nós vamos juntos até o meio-dia Pode ser? Sim, estamos juntos Um momento especial de bênçãos De graças aos céus A Graziele Cunha Com um trabalho lindíssimo Uma voz lindíssima Graziele, seja muito bem-vinda Bom dia Bom dia Está animada? Estou animada Eu te agradeço Uma alegria estar aqui com você Depois de tanto tempo Estar aqui com o padre Anderson Com o Juninho E ela diz isso, padre Depois de tanto tempo Porque eu fui professor dela Olha só E hoje ela chegou Eu falei Mas será que a Grazie Ela disse assim É Graziele Cunha Ela ficou famosa, né? Graziele Cunha Agora é nome artístico Mas eu conheci ela, a Grazie Que estava lá fazendo TCC Na Universidade de São Judas Verdade E alegria também de receber o Juninho Juninho, seja muito bem-vindo Nosso parceiro aqui Vira e mexe Juninho está aqui Maravilhosamente bem Tocando O que é isso? É um violãozinho pequenininho? Como é que chama isso? É um violãozinho que na minha mão Vira um cavalo Sério E violão Prático E, ó Também toca piano Maravilhosamente bem Vamos ver se na madrugada Hoje a gente faz um programa especial Mas sobre isso Nós vamos falar depois Vamos começar com uma canção Pode ser? Pode Preparar a alma Preparar o coração 11 horas e 3 minutos Deixa Deus falar A esse coração Momento de bênçãos Graças Vem Santo Espírito Vem sobre mim Vem Santo Espírito Vem sobre mim Acende em mim O fogo do teu amor Enche o meu coração Acende em mim O fogo do teu amor Enche o meu coração Vem fazer algo novo Sopra sobre o teu povo Vem fazer algo novo Em nós Vem fazer algo novo Sopra em mim de novo Vem fazer algo novo em mim No programa de encontro Com a palavra de Deus Eu trouxe o padre Anderson Marçal Ele tem muita experiência na vida Ele vai contando nesse livro Desde a sua infância A importância do pai Os caminhos complicados Que o padre foi por alguns momentos vivendo Ele não era padre ainda E era um adolescente Um jovem Cheio de energia De ideias O padre Aprantou muita coisa Mas isso Eu só gostaria de contar Assim em detalhes Que você contasse detalhes No programa Na madrugada Pode ser? As partes mais fortes da história Então nós vamos nas partes mais fortes Tratar na madrugada Mas tem uma coisa bonita aqui É pra você que tá em casa Só pra você ter uma ideia Vou só assim Ficou na mão de agiota Já imaginou isso? Não foi isso? Na mão de agiota De repente Opa, tô gastando mais do que eu posso Um moleque Um adolescente Um jovem Que idade você tinha? Eu tinha em média Dezoito, dezenove anos Mais ou menos Nem pensava em ser padre, nada? Nada Eu fugia da igreja Quando a igreja tava na rua Eu passava pela outra Eu fiz a primeira eucaristia Fui crismado Mas depois da crisma Recebi o certificado A igreja nunca mais me viu O padre E tem coisa Assim Na sua vida Que é É pesada Assim É um negócio É bravo mesmo Aí você que tem que dizer assim Mas Dalsides Como assim? Você vai saber detalhes No programa da meia-noite É Que é uma história Mesmo assim De um filho pródigo Né padre? Que Sabe? Chega até lá no Cuidar dos porcos Não só cuidar Eu digo que eu cheguei A comer a comida dos porcos A Ter uma dignidade Menor do que a deles O fundo do poço Foi Foi Escandaloso E Se não é Esta Esta graça De Deus Esta misericórdia De Deus Que diz Eu não te condeno Vem Levanta daí Sai daí Não estaria aqui Você vai entender Você vai entender os detalhes Dessa história Acompanhando a gente A partir da meia-noite Porque a gente vai ter tempo Da meia-noite Até as duas horas da manhã Nós vamos saber Essa história Em detalhes Tem algo que Você escreveu padre No livro E que me fez pensar O padre diz assim Perdoar Não é esquecer Fingir que Nada aconteceu Perdoar Não é Eu não toco mais no assunto Perdoar Significa não negar Os nossos dons As pessoas que nos fizeram Algo De mal Página 75 Do livro Quando O senhor escreveu isso O senhor pensava Assim Algum fato Da sua vida Que você tinha que Perdoar Ou dar o perdão Ou receber perdão Dentro da história Várias situações Várias pessoas Me fizeram A carregar Uma mágoa Um rancor muito grande Porque Dentro mesmo Até das minhas escolhas Eu também fui usado Eu também fui Usado e abusado Vamos dizer Assim Então tinha muitas pessoas Na minha história Que precisavam receber Esse perdão E a partir do momento Em que eu entendi O que é perdoar Até do significado Perdão Perdonam Um dom Para o outro Ou seja Você não merece Mas Para que eu não Me negue Eu te darei O meu melhor Você não merece Isso pra mim é perdão Você não merece Que eu chegue Nem perto de você Diante de tudo aquilo Que você me fez Então perdão Não é uma questão De merecimento Não passa Pela questão De merecimento Não Obviamente que não É uma questão De você não negar Quem você é Com os dons E as virtudes Que Deus te deu Por isso que é um dom Que eu dou Para o outro Independente Se ele merece ou não Porque aqui Eu trabalho com a Justiça humana Você fez Você paga Você fez Então você merece Isto Bom então Aqui está resolvido Uma questão Você que está Me acompanhando agora Quem sabe Você esteja vivendo Esse dilema De Nossa mas eu já fiz Tanta coisa Eu não mereço O perdão de Deus Olha Se vai nessa linha Eu não mereço O perdão de Deus Quem é que merece O perdão de Deus Então essa frase Eu não mereço O perdão de Deus Podemos sepultar Essa frase A partir de hoje Acabou? Vira essa página Vira essa página Porque este é o ponto Quem pode chegar Por exemplo No confessionário Merecedor da misericórdia de Deus Ninguém É graça de Deus Então da mesma forma Que eu sou perdoado Eu preciso dar O que que é o perdão Da parte de Deus Para nós Independente do que eu faço Ele não deixa De se derramar Não deixa de derramar Sobre nós O melhor que ele é Então quando eu recebo isso E tomo consciência disso Que se aquela pessoa Me fez isso Deus fez muito mais Ao meu favor Se aquela pessoa Me fez isso contra Deus me fez muito mais Ao meu favor Então você não merece Mas eu vou te dar O meu melhor Eu não vou te dar O meu pior Porque senão eu te O Grazi Tem alguma canção Que possa revelar um pouquinho O amor A misericórdia de Deus Que todo mundo tem jeito Tem alguma canção Que vem à sua mente? Sim ou não? Tem Você vai pensar? Então vamos fazer o seguinte Eu dou um minuto Para a Grazi pensar Sobre misericórdia Sobre amor Porque é com essa música Que eu quero Que o padre conduza Um momento especial De cura Em um minuto Tá só começando? Escolhas da vida Ao vivo Para todo o Brasil Vem comigo Vamos lá Ó Nós estamos Ao vivo Nesse momento São 11 horas e 14 minutos Quase 11 e 15 O padre Quando a gente fala De misericórdia É aí eu disse assim O padre vai fazer uma oração E você vai se dar o perdão Você vai receber o perdão Isso pode acontecer De uma forma simples Aqui Uma boa canção Prepara o coração E aí uma oração Que ajuda Posso pedir uma bênção Também para todo mundo Que está acompanhando? Claro que sim Podemos então Grazi? Olha a música Me entrego em tuas mãos Vamos lá Agora O Senhor mostrou Que me conhece Eu não pude resistir Revelou-me Toda a minha intimidade Teu Espírito Me transformou Tocou meu coração Mudou a minha Minha vida E concedeu-me O teu perdão Ó Senhor Faz-me Fiel E forte Quero sempre Te servir Ó Senhor Conduza Os meus passos Vou te seguir Quero sempre Proclamar Teu nome Por meio Por meio Da canção É por este amor Por teu amor Que eu me entrego Em tuas mãos Quero te amar Senhor Toma conta Do meu coração Pra te adorar Senhor Me coloco Me coloco Em oração Faz-me Um instrumento Teu Vem Derrama Em mim Tua unção Por teu amor Me entrego Me entrego Saúde A Cláudia Que acabou de escrever Pra gente Tá dizendo assim Eu tô pedindo Pro Nelson Meu pai Que nós estamos Nesse momento Em sintonia de oração Padre Essas intenções Esses pedidos E também Essa Oração especial De perdão Perdão Que a gente dá O perdão Que a gente precisa O perdão Que a gente recebe E a sua bênção Padre Eu quero convidar você A pensar Nas maravilhas Que Deus já fez Na sua vida E a partir do momento Em que você Pensa nisso Não tem como Você dizer Deus não me ama Deus não me quer Não tem como dizer Que Ele te esqueceu Ou que Ele te abandonou Eu não sei o que você vive Eu não sei o que você passa Mas uma coisa Eu tenho certeza De que Mesmo quando Deus Parece não estar fazendo Absolutamente nada Ele está esperando O tempo certo Na sua vida Então Como nós acabamos De cantar E que você pode Neste momento Dizer Eu também fui encontrado Por Deus Num determinado momento Da minha vida E encontrado por Ele Resgatado por Ele Ele me ajudou Até agora Por isso Traz agora Ao seu coração Todas as pessoas Que passaram Por sua vida E que deixaram Marcas Ruins Marcas negativas Não sei Pode ser lá atrás Seu pai Sua mãe Seu vô Seu tio Eu não sei quem é Mas uma coisa Eu te digo Nenhuma destas coisas Que os outros Te fizeram É maior do que Aquilo que Deus Fez e continua Fazendo na tua vida Eu creio Então com toda a sinceridade Do teu coração Vai entregando Todas essas pessoas Suas a Deus E dizendo Senhor recebe-as Recebe cada uma delas Na situação Que elas estão hoje Mas principalmente Jesus Recebe o meu coração Machucado Ferido O meu coração Que muitas vezes Se fecha Diante das situações Porque eu tenho medo Eu tenho receio Eu tenho angústia Jesus Me ajuda a ser uma pessoa melhor Porque foi pra isso Que o Senhor me resgatou E entregando Todas essas pessoas Nas mãos do Senhor Acredite Ele pode fazer Hoje na sua vida Uma obra nova Não importa o que você Viveu até hoje Meu irmão, minha irmã Ele pode Então se Ele pode Se entregue Se Baixe as guardas Baixe as armas Tira as máscaras E se apresenta Diante de Deus Como você está Neste momento Ele já te conhece Ele te sabe Ele sabe tudo de você Mas Ele quer que você Agora Diga pra Ele Por isso Meu irmão, minha irmã Entregando todas Essas coisas Esses fatos Essas pessoas Nas mãos de Deus Creia Deus tudo pode Na sua vida E que por meio Dessa bênção O Senhor Realmente cele No teu coração O perdão Recebido E o perdão Dado O Senhor Esteja convosco Ele está Na parte de nós Sobre você E sobre tudo Que você traz No seu coração E a libertação E a libertação De todas Estas coisas Desça e permaneça A bênção Do Deus Que é todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Olha O programa O programa não chegou Nem na metade Ainda E você está sentindo Essa paz Que eu estou sentindo Aqui Gente do céu A boa música A oração O silêncio Ufa Estou sendo renovado Restaurado E é isso que eu quero Que aconteça Também Na sua vida Na sua casa Sabe Hoje É um dia especial De bênçãos E de graças Dos céus Vem comigo Na mesa deste domingo O padre estava nos falando Sobre a importância De fazer diariamente A Léxio Divina Mas Afinal O que é Léxio Divina? Quando se fala Léxio Divina Essa dúvida Da nossa Telespectadora Ou telespectador Pode resumir Para a gente De uma forma Fácil? Léxio Divina É antes de tudo Você ler a palavra De Deus Não apenas Como um livro Mas conversando Com alguém Que está ali Que é Deus Deus ele se revela Através da sua palavra Então fazer A Léxio Divina E aqui claro Nós não temos como Entrar em todos Os passos A Léxio Divina Isso aí você encontra Fácil pela internet Mas Rezar com a palavra Buscar na palavra A inspiração Para aquele dia Deixar Deus Falar com você Isso é Léxio Divina Porque quando nós Lemos com o livro Nós é que Muitas vezes Nos tornamos Protagonistas Daquele livro Nós entramos Na história do autor E fazemos Começamos a fazer parte Da história do autor Porém com a minha cabeça Uma palavra de Deus É diferente Padre Você costuma pedir Por exemplo A luz do Espírito Santo Antes de ler um texto Claro porque Foi o próprio Espírito Que inspirou Todos aqueles Que escreveram A palavra de Deus E nada melhor Do que pedir O próprio Espírito Santo Porque assim Aquele que inspirou A escrita Vai inspirar O entendimento E principalmente A vivência Daquilo que eu li Então você que está em casa Vamos fazer Essa pequena experiência Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei deles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Deus Instruístes os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Eu abri a minha Bíblia aqui Quase que ao acaso Padre E é do livro do Eclesiástico E o capítulo É o capítulo 4 Eclesiástico Quando for necessário Não deixe de falar Pois é por meio de palavras Que a sabedoria se manifesta O que a pessoa diz Mostra Que ela tem instrução Nunca fique contra A verdade Não esqueça Da sua própria ignorância E não tenha vergonha De confessar os seus pecados Pois escondê-los De Deus É tão impossível Como fazer Um rio Parar De correr Você ouviu a palavra E agora você deixa Essa palavra Cair no seu coração E você vai rezando Sobre essa palavra E se você pode Por exemplo Ter o privilégio De ter Uma voz maravilhosa Como da Grazi Você canta E se você não pode cantar Pode colocar uma canção E você vai pensando Sobre isso Quando for necessário Não deixe de falar É por meio de palavras Que a sabedoria Se manifesta O que a pessoa diz Mostra que ela tem Instrução Nunca fique contra A verdade Filho Filha Não se esqueça Da sua própria ignorância Não tenha vergonha De confessar Os seus pecados Esconder os pecados De Deus Impossível Mesmo de noite Em silêncio Tu vens E fala Ao meu coração Confio Confio E entrego A ti O que ainda Está por vir Sem qualquer Preocupação Junto De ti Não vacilo Eu sei O caminho O que devo Seguir Estás aqui Segurando Minhas mãos E é só assim Que eu Vou conseguir Cuidar de mim Senhor Porque em ti Encontrei O meu lugar Escolhi Estar contigo Meu abrigo Meu amigo Cuidar de mim Senhor Porque em ti Encontrei O meu lugar E é nesse clima De oração Que você vai Continuando A balbuciar A cantar A cantar Olá E você vai se deixando Levar mesmo Pelo amor Pela bondade Pela misericórdia Do Senhor Maravilhoso Senhor Que nos estende as mãos E diz assim Tem jeito meu filho Tem jeito minha filha Este é um programa Especial De bênçãos De graças Você já imaginou Que nós vamos viver A meia noite Quando Da meia noite Até as duas Vai ser esse clima É oração Boa música Meu Deus do céu Não vejo a hora Que chega Meia noite Aqui pela Rede Vida E nós vamos estar juntos Numa madrugada Inteira de oração A Jennifer escreveu Para nós Diz assim Eu não sou bem vista No meu trabalho Eu faço o melhor Mas não sou reconhecida Esses dias Ofereci ajuda A uma colega Que me disse Que eu não servia Nem para mim Echa Eu estou desanimada Eu penso em sair Desse emprego Mas eu estou insegura Por favor Me dê uma luz Jennifer Bom padre Nossa Mas essa amiga dela Nossa Eu nem queria ter uma amiga assim Amiga dessa Não é? Não precisa nem de inimiga Nossa Nossa Grossera né? É tá Você não dá nem conta de você Vai querer me ajudar O que ela faz? Primeiro é preciso saber Para quem ela está fazendo Todas as coisas Porque se ela faz Para que os outros reconheçam Ela nunca vai superar As expectativas De todo mundo Deus vê Tudo aquilo que você faz Então se Deus vê Tudo aquilo que você faz E não só vê O que você faz Mas vê as intenções Do seu coração Tranquiliza Quem são essas pessoas Diante de Deus Não busque O reconhecimento Dos outros Busque O encontro Com Deus E é este que vai te dar Paz ao coração De dizer Se Deus é por mim Quem será com Deus? Você sabe Que está falando uma coisa Nesses dias Uma maquiadora Me contou uma história Ela falou assim Eu trabalhava Num lugar E eu tinha assim Uma posição ali Assim de gerenciamento E tudo mais Aí Umas pessoas Que eu pensei Que eram amigas Se aproximaram de mim E começaram a falar Ei Esse lugar aqui Não é pra você não Você tem que fazer Uma carreira Solo Você deveria Cuidar de eventos Você deveria Fazer isso Fazer aquilo Ela falou assim Todos os dias Eles vinham me dizer Quanto eu era Maravilhosa E Que eu Não devia Continuar Naquele lugar Final da história Isso já faz alguns anos Tá Mas a maquiadora Me disse assim Dalside Você acredita Só algum tempo Depois que eu percebi Que o que eles queriam É que eu saísse Pra que Eles pudessem Entre eles ali Ter uma outra Dinâmica Uma outra forma Uma outra pessoa Assumiu o meu cargo E assim por diante Então Em base a isso Que eu estou vendo Aqui da Jennifer Às vezes tem gente Que critica você E que de uma forma Assim muito declarada Quer que você Sabe Saia Porque mostra Sua incompetência Pode ser que essa pessoa Esteja mal com ela mesma Pode ser um pouco De inveja Um monte de coisa Mas cuidado também Com os bajuladores Porque Na bajulação Muitas vezes também Tá um caminho aí De perdição Tô errado? Certíssimo Esse é São os dois perigos Os exageros Sempre são os perigos Você falando isso Me lembrei do livro A Arte da Guerra Um livro antiquíssimo Que vala justamente disso Pra que você derrote O inimigo Apresente pra ele Os piores defeitos E os limites dele Porque você vai derrotá-lo Por quê? Porque aquele Que pode ser Um pequeno limite Da sua vida Vai se tornar tão grande Com aquele ditado Com insistência Vai, vai, vai Que vai fazer Com que aquela pessoa Vai falar Não, realmente Eu sou isso Tudo que estão me dizendo Calma Não é nada disso não E ao mesmo tempo Todo mundo Aqueles que te enchem A bola Joga você pra cima Cuidado Esses são os primeiros Que vão jogar E depois vão virar as costas E você vai se esborrachar No chão Ó, padre Você fala tão bonito Eu queria que as pessoas Pudessem te encontrar Aqueles que ainda não Conhecem o padre Te encontrar nas redes sociais Qual que é mesmo? Arroba Padre Anderson CN CN? A canção nova Isso Então, Padre Anderson CN Padre Anderson Canção Nova Tá aí, ó É arroba Padre Anderson Canção Nova Eu queria que você Seguisse o padre Porque sempre tem Reflexão Padre é profundo, sabe? Pega assim Pequenos textos Da palavra de Deus E vai lá E mergulha Aquela dica Pro seu dia a dia Reza com as pessoas Que precisam de oração Então, eu tô vendo também Aí que durante todo o programa Vocês estão entrando em contato E dizendo assim Olha, se lembra de mim Se lembra de mim Em oração Grazi Eu queria colocar A sua rede social Pode ser? Pode Então, vamos lá É arroba Graziele Cunha Oficial Graziele com dois L's? Um L só Um L só? Graziele Cunha Oficial Tá aparecendo agora Na tela da TV Então, tá ali, ó Graziele Cunha Oficial Tá certinho? É isso aí Juninho Pax É isso? Pax Produtora Arroba Pax Produtora Eu gosto de anunciar aqui Assim, é quando eu sei Que são bons produtores Que podem ajudar Aqueles que gostam de música Música católica Da Alcides Quero fazer um trabalho Um CD Quero apresentar esse CD Na comunidade Arroba Pax Produtora Gente, eu tô falando De responsabilidade, né? De alguém que eu confio Que vai dar um bom Direcionamento Pro seu trabalho Ô Grazie, você já fez Algum trabalho com o Juninho? Sim, todos Todos? Aí pronto, então Você tá vendo aqui A qualidade E ele é muito preciso Naquilo que faz Não é isso? Um muitíssimo talentoso Muitíssimo talentoso Olha, ele tá todo cheio hoje, né? Ele tá todo feliz, né? É isso aí Ó, tô aqui Com a alegria De receber o nosso Bom Padre Marçal A Graziele Cunha Juninho Matsuyama É Este livro do Padre, gente Padre, tem ainda Pra vender esse livro? Ou não tem mais? Tem Tem? Onde que a gente encontra? É Nas livrarias católicas Ou até mesmo Pelo site, né? Da editora Canção Nova Editora Canção Nova Gente, eu tô falando De um livro Que eu comecei a ler E eu não parei mais de ler É impressionante Eu fui Um dia Daí no dia seguinte Tava lendo E eu vou fazer uma entrevista Padre Com detalhes Desse livro Tem um momento Que ele conta, por exemplo Como é que ele decidiu Ser padre Ele não pensava em ser padre Tinha aprontado tanta coisa Meu Deus do céu Aí, né? Assim, os pais de cabelo Em pé, né? Com esse moleque, né? Tá dando um trabalho Mas de repente Alguma coisa acontece Na vida dele Que ele diz Opa, eu vou ser padre Se você quiser o resumo Do que aconteceu Na vida dele Pra ele dizer essa frase Eu vou ser padre Em um minuto Você vai saber Que é a que transformou Esse coração De aprontar todas Pra ser todo de Deus Eu tô recebendo O padre Anderson Marçal E uma coisa Me chamou a atenção É Nessa história, né? De dificuldades Que ele passou Olha, gente É uma história Eu em alguns momentos Lendo esse livro aqui Sabe assim Eu segurava mesmo Pra não chorar Porque Não é que é uma história triste Mas é que você Hoje vê, né? Um padre Tudo assim Bem comportado Ao mesmo tempo Sabe? Uma pessoa assim Com tantos valores Mas no passado, gente Tava muito semelhante Ao filho pródigo Esses detalhes Como eles são muito delicados Eu vou trazer A partir da meia-noite Aqui no nosso programa Conta comigo Mas Uma coisa me chamou a atenção No meio desse Lamassal Desse Sabe? Dessa distância De Deus De repente Teve um dia Que o coração dele Foi Tocado Foi um dia Ou foi um acontecimento? Foi um acontecimento Ah Eu digo que Tiveram três situações Que me Fiz Foi o puxar Do tapete de Deus Na minha vida Ok Deus puxou Com muita misericórdia Pra eu Como São Paulo Caísse do cavalo Primeiro Porque eu coloco no livro Eu fui cúmplice de um aborto Segundo Uma história Que nós já contamos aqui Que você falou Que é do Ajiota E toda essa situação De ameaças de vida E o terceiro Uma situação Que eu vivi Dentro da empresa Que eu trabalhava E eu fui mandado Embora dali Então eu tinha Eu estava sem emprego Sem amigos Sem dinheiro Sem absolutamente nada E aí veio Um determinado momento No dia 28 de janeiro De 1997 Um convite Da minha mãe Vamos à missa Do nada Do nada Tá Minha mãe Graças a Deus Sempre foi muito católica Ela deve estar Me assistindo Qual o nome da sua mãe? Dona Ieda Dona Ieda Nossa Estou imaginando Dona Ieda Toda preocupada Lá em 1997 E aí Ela Vamos à missa Naquele dia Parece que o Convite dela Foi diferente E eu fui Eu sou daqui De São Paulo Nós morávamos No bairro do Limão E nós fomos lá No santuário do Terço Bizantino Do padre Marcelo Rossi Primeiro que eu cheguei lá E eu vi toda aquela agitação De missa Era um galpão Eu falei Não, igreja pra mim Era aquela coisa bem diferente Pra mim igreja Era a missa da tosse Porque eu lembrava Eu lembrava das missas De antigamente Que eu ia Era aquelas senhorinhas Bem velhinhas Quando ia começar a cantar Eu estou falando Quando a Grazi Ficar velha Quando ia começar a cantar Estou brincando E aí eu cheguei Bateria Os instrumentos E eu participei Daquela missa De uma maneira diferente Me chamou muito a atenção Quando terminou a missa O padre Marcelo falou Agora nós vamos passear Com o Santíssimo Sacramento E ele desce do presbitério E começa a passar Com o Santíssimo Sacramento No meio do povo Só que ele não parava Ele ia E somente passava Eu estava bem rente A grade ali que tinha Ele passou Andou uns 4, 5 metros pra frente Voltou Do que ele volta Ele traça O sinal da cruz Com o Santíssimo Sacramento Na minha cara ali E só Subiu Colocou o Santíssimo No altar E disse Dentre todos vocês Que aqui estão Existe uma pessoa Que está sentindo agora O chamado de Deus A uma vida específica A um chamado específico Na hora aquilo Veio como um turbilhão Dentro de mim E eu saí Daquela missa 28 de janeiro de 1997 Com o encontro pessoal Com Jesus Com o batismo Do Espírito Santo E dizendo Quero ser padre Naquele dia Naquele dia Foi tudo de uma vez Às 15 horas E 15 minutos Mais ou menos Por que que eu dei Dia, hora, mesa Ano, lugar Porque o encontro pessoal Com Jesus É algo tão marcante Na nossa vida Que se eu não Tenho esses detalhes Eu preciso Até mesmo duvidar Realmente aconteceu Porque aquele dia Se tornou pra mim O divisor de águas Existe o Anderson Antes do dia 28 de janeiro E existe o Anderson Depois do 28 de janeiro E ali Aí fui trilhar Todo o caminho E graças a Deus Estou aqui E graças a Deus Está aqui Inclusive no nosso programa Já imaginou Se agora Pela manhã Já está sendo maravilhoso Já imaginou Com essa turma aqui A hora que a gente Fizer um programa Na madrugada Vocês veem a madrugada Ou não? Vocês dormem cedo? Vamos ver, né? A gente toma ali Algum mangético E a gente se mantém acordado Então, ó A partir da meia-noite Um momento muito especial Você vai entender Essa história A profundidade dessa história As boas músicas Da Grazi Falando nisso Ó, o programa Está quase terminando Eu queria agradecer A todos aqueles Que pelo YouTube Estão participando Eu estou vendo aí A Patrícia Está pedindo saúde Para a irmã dela, né? A saúde para a irmã Foi diagnosticada com câncer Adriana Nós vamos pedir, Patrícia Com todo o carinho Com todo o amor Do nosso coração mesmo, sabe? A Gesiane Está pedindo pela família A Cristina Granja Está pedindo saúde Nós vamos pedir Padre Eu vou pedir Se nesse momento Você pode trazer uma bênção Não sei aí O que está no seu coração Mas assim como um dia Um jovem foi tocado Lá naquela celebração Da missa Talvez uma pessoa Que agora nos acompanhe Vai ser tocada Através Dessa bênção E aí eu vou pedir Uma música de vocês Obrigado, viu? De coração Obrigada Quero pedir a Deus Filho e Espírito Santo Amém 4 e 15 da tarde Eu vou estar aqui Pela Rede Vida Ao vivo Esperando você E meia noite A presença deles Para fazer uma noite especial Bençãos, graças Tchau Já não sou mais eu quem vive Agora Cristo vive em mim Eu levo a minha vida Com fé naquele que me amou Não sou mais eu quem vive Agora Cristo vive em mim Eu levo a minha vida Com fé naquele que me amou Tua cruz não foi em vão Eu decidi Eu sou de Cristo então Já não sou mais eu quem vive